Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 7, e tem o seguinte texto. Tudo sofre Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emanuel, psicografado por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. O amor tudo sofre O noticiário terrestre reporta-se diariamente a desvarios cometidos em nome do amor. Homicídios são perpetrados publicamente. Suicídios sulcam de pranto e desolação a rota de lares esperançosos. Furto, contenda, injúria e perversidade aparecem todos os dias invocando a inspiração do sentimento sublime. Mulheres indefesas, homens dignos, jovens promissores e infelizes crianças, em toda parte, sofrem abandono e aflição sob a legenda celeste. Entretanto, só o egoísmo, traduzindo o apego da alma ao bem próprio, é que patrocina os golpes da delinquência, os enganos da posse, os erros da impulsividade e os desacertos da pressa. Apenas o egoísmo gera ciúme e despeito, vingança e discórdia, acusação e cegueira. O amor, longe disso, sabe rejubilar-se com a alegria dos corações amados, exposando-lhes as lições e as dificuldades, as dores e os compromissos. Não se atropela, nem se desmanda. Abraça no sacrifício próprio, em favor da felicidade da criatura a quem ama, a razão da própria felicidade. Por esse motivo, no amor verdadeiro, não há sinal de qualquer precipitação, conclamando a imoderação ou a loucura. O apóstolo Paulo afirmou divinamente inspirado, o amor tudo sofre. E, de nossa parte, acrescentaremos, o amor genuíno jamais se desregra ou se cansa, porque realmente sabe esperar. Se você gostou desta mensagem e ela, de alguma forma, tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radiorio-de-janeiro.am.br e nossas redes sociais. Lá, você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Felice é o Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor.